O operador também não pode só ficar esperando que a fazenda se preocupe com a sua segurança, não é isso. O operador também tem que ir atrás, entender a máquina, conhecer, saber quais os equipamentos de proteção individual que ele tem que usar, os equipamentos de proteção coletiva da máquina, conhecer e usar esses equipamentos que estão disponíveis. Então, depende também sim da empresa, da fazenda, mas principalmente do próprio operador, porque se acontecer alguma coisa, quem vai se lascar é o operador, é o operador que se lasca, é a família do operador, então o operador tem que ir atrás também.